Dois Carlsberg, por favor. Carlos, que falta de poesia. Nunca se pede uma Carlsberg assim. Então como é que se pede, Bergo? Por favor, desejo a cerveja em que o ouro do líquido se confunde com o brilho das bolhas, em que a espuma, branca como a neve, desliza suavemente e desab... Isso é minha Carlsberg. Então, a tua cerveja dourada deslizou pela minha garganta, invadindo-me de uma sensação de profunda frescura. É mais uma Carlsberg, por favor.